As pessoas não têm muito, mas eu não sei se se vivesse em Nova Iorque se não tinha mais noção disso, porque, assim, este sistema que eu estou a dizer de meter a Alexa em casa, não sei o quê, se estiver em casa, e dizer, Alexa, preciso de alface, e no dia seguinte ela aparece. As pessoas começam a ter noção do peso daquilo, não é? Para a maior parte dos portugueses, para a Amazônia, ok, vais lá comprar algumas coisas, físicas, normalmente, é muito mais do que isso. Não sei, eu acho que as pessoas começam a perceber-se, porque eu compro muita coisa na Amazônia. É ridículo, eu compro lâminas da barba na Amazônia, compro escova-dente é o melhor exemplo, tenho aquelas escovas elétricas, não é? E, no outro dia, aquilo é relativamente caro, uns pacotinhos de três escovas de substituição, fui ver, ok, tenho que comprar disto, quero ver os preços disto. Não sei, cá em Portugal, de todo lado, era 21, 22 eras. Porque tinha que ter este substituto. Está caro, não é? Amazon, Espanha, onze. Por que é que eu ia te comprar? Na FNAC, PT, entras, porque até por acaso tem uma empresa francesa, não é? Se a Amazon, Espanhola, me põe aquilo em casa, nem sequer tenho que ir ao supermercado, por metade do preço de qualquer loja em Portugal. Eu não sou meciana, não é? Mais uma vez. Eu acho mal que ele seja monopolista. Claro. Quer dizer, tem as escovas a metade do preço.